REMPENSECÕES 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 Respeita nois ש Respeita nois Esses 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 Aqui é a mangueira E o morro do Tuit till DCP é o caralho Nó Nó não ta de brincadeira Nó Nó nota de brincadeira NCCC secheu com a mangueira Peixe eu com a mangueira Tweet te taca 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 20 de mererrota Agora eu vi crime Alemão fica toso Alemão fica toso Respeita, respeita, respeita nós Respeita, respeita, respeita nós Respeita, respeita Espeita, peixe Essa é a folha que são o Antares e o Robo, porra TTCP é o caralho TTCP é o caralho Tá não tá, não tá, não tá, não tá Não tá de brincadeira Levanta o AK, levanta o meiota, levanta o AR Levanta o SIG Isso aqui é a mangueira Isso aqui é a mangueira Isso aqui é a mangueira Respeita, 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 respeita Respeita, respeita, respeita Como o bonde passou Como o mundo vermelho O DCP se assustou A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Troca tiro pra caralho Seu trabalho é arra Trapá-la é empurrado Mesce, 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 mesce Seu com o tapinha, pqd que o taca vinte de meosa Agora o bicrípio, agora o bicrípio, agora o bicrípio Trelelele, tretretre, tremei, bola terrível, monte complicado Entre sequência, monte complicado Entre vermelho, a guia bala com nós Tá tudo lindo, tá tudo dois Tá tudo lindo, porra, tá tudo dois Essa é a conexão, Antares e o Rodo, porra A metal é o trem barra Esse é o ponte da Metral Ebala no Zambrião Rebala no Zambrião Rebala no Zambrião Pensa a nós aí, por favor, cuzão da linha Pode falar, pode falar Quem sabe, quem sabe é nóis Tá tudo lindo, tá tudo dois A CIDADE NO BRASIL 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 DEM MANAS PRA SÔ RELÍCIA DO CHA CHA DA BOCA DA VK Ele falou CHICAU igual não viu Pra tu vir naque irei na coreia Vou te pagar oito mil falei? preste atenção Tá escutando? Ô zibrian Eu vou te falar Eu vou te contar Sim pronounced Eu abandono a minha favela da VK Sabe por que? Tu presta atenção Pois eu sou tchá-tchá Alda e sobrão Vou te falar na pura segurança Epala na Coreia Epala na Aliança Epala na Coreia Epala, Epala na Coreia Epala, Epala na Coreia 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 Epala 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 Que nós estamos E avisa pros polícia Se entra vai cantar o doido Na boca do rodo Tô bandido, tô bandido, tô bandido Vinte e dois Tô bandido, vinte e dois Nós já pronto e preparado Pra chutar o cabeirão Vem deslizando com o púzio na mão 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 O Jim, o Jim te falou Não tem operação Dia a dia, até no rodo Nós explode o batalhão É o rodo O rodo não tem a regra Ava, avisa, avisa pros polícia E, J, Wilton Esse é o bonde do turano Que fuzilou essa granada Esse bonde é tenebroso Esse é o bonde do turano 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 Ei, tá, vem, tá vagabundo Esse é o bonde do turano Esse é o bonde do turano É isso é o bonde do turano J-U-M-G-T-T-T-O-D-É J-U-M-G-T-T-T-O-D-É J-U-M-G-T-T-T-O-DÉ E o primeiro bonde do país Essa porra de um bebê já tá cheia de calor É maior vacilação o que eles fazem E o escondidão do país Pra quem nem trabalha a dor Mas não vai ficar assim porque o gênero ordenou Ai, que isso? Um AR de luneta Dá tiro pra caralho em cima do bota preta Ai, que isso? Um AR de luneta Dá tiro pra caralho em cima do bota preta Esse é o ponte da Barão, eu não perco a esperança Peixadão com a CDD, ponta ponta na covanda Essa é a boca da Barão, a favela dá uma uva É traçante pra caralho dos verbo e filha da fó É o marreta, é o casão e meu mano o lobo mau O juninho da VK faz dos caras passar mal O perninha tá ligado, bota a bala pra comer E tu, e tu, e tu, e tá aqui Vai tomar tiro na nu Tripinha machuca Unescau machuca O que é que você conhecia? Tudo bem, velho? Minha mãe falou pra mim cuidar da vida A vida é louca Profissão bandido Tô ciente que é perigo Não posso deixar e abandonar os meus amigos Vem a noite, vem o dia Tô no meu bradão O melhor baile da cidade Baile do Antares Baile do Antares E a família aqui do Antares hoje vai sorrir Já veio o toque no rádio Maluquinho! Vai sair E os amigos do Antares que deixou saudade Mas tá sempre lembrado, mano, a eternidade Betim maluco sem neurose Presta atenção O mano Lala na moral e o meu mano gordão Oi, é por isso que eu te digo Que eu vou te falar Quem gostava do torre Joga o dedo pro ar Larguei tudo que tinha em casa E fui pra boca Minha mãe falou pra mim Ô, saudade do DVD Ha, ha, o quê? Profissão bandido Eu tô ciente Que essa é... Aí! Ô, saudade, neguinho Ô, saudade, viado O melhor baile da cidade Baile do Antares Mas como eu lembro dos amigos Coutinho que se foram Bate a saudade E corre A lágrima do meu rosto Só de lembrar do neguinho Eu já começo a chorar Que o amigo se foi Se foi pra amar não voltar Por isso, parceiro, eu digo Eu não quero nem saber Saudade, nego, guelão Saudade do DVD O bagulho tá sério Olha, eu tô no sapatinho Que saudade do sombrão Saudade do toy E aí, no final é o Davi E aí, na VK é o Aldair E aí, no final é o Davi E aí, no final é o Davi E aí, tá bom Faz quem que é o bonde do gão Tá bom No Antares é o macarrão Tá bom Faz quem que é o bonde do gão Tá bom Tá bom Não se envolve Juramento é o bigode Não se envolve Na coruja é o pichote Não se envolve Juramento é o bigode Não se envolve Não se envolve É a quadrilha na galinha Tropa do Guina É a quadrilha na galinha Tropa do Guina É a quadrilha na galinha Tropa do Guina Então tá Na alta é o Torrá Então tá Na alta é o Torrá Então tá Em Caxias é o CH Então tá Então tá Para tudo Na fur que é o maluco Para tudo Na fur que é o maluco Para tudo Na fur que é o maluco Para tudo Para tudo Isso aqui são na hora E tu se amar Né, putão Canto o AK Canto a pistola Canto o GG Canto a pistola Canto o AK Canto o Melhota Canto o GG E o PP Filha da puta Tu falou que fez sucesso Porra caralho Porra Porra caralho Nós nunca largou o complexo Do lugar de alemão Alemão é porra Daquem do rão É o complexo É o complexo Tá, 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 tá Tudo modificado É o elenco fabuloso O PP O PP filha da puta O CT é o danço lema Porra caralho Nós nunca largamos a fé DC, 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 DC Tá tudo bom e água Tá, tá tudo bom e água Com o soldado preparado O geral se posiciona Pegando os armamentos E as mochilas cheias de bomba Nós já nascemos pecando E quem estamos traficando De pequeno nós já suba Do bonde do Fabiano A guerra tem que ser brabo Porque aqui o bagulho é sério Para o modelo de bico Até fugir o antiaéreo Com alto poder de fogo E a sequência A ponto trinta dá na laje Com luneta e tripé Polícia não entra no morro Tu faz quem quer DJ, Wilton Jarson Junior Bando de Naio Mano Merro Júbem Android Júbem, houseboy Vorou e Rafaelzinho Jumbo Android Essa é a tropa do gão Pitão, 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 pitão Passa, 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 passa Respeitar, passa, passa Faça, 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 faça respeitar O bigonho e o três orelha Que fez os cana voltar Que fez, que fez os cana voltar Imagina o bigonho e a bandidão Pegar a barca de frente Ou fazer estrago O coelho fala a vida Que fez os cana voltar É o bonde do gão É o bonde do gão Aquilo faz quem quer Tem ser três já com a trovão É o bonde do gão É o bonde do gão Aquilo faz quem quer Tem ser três já com a trovão Aqui a firma é forte E o bonde não dá à toa É a tropa do gão Na relíquia do corão Tá escutando Ele é o cuzão Se mexer com o mano gão O dinante taca vinte de berreota Agora o bigrime 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 O bonde do coroa Contando um H do gão O bonde do coroa Contando um H do gão O mundo vermelho Olha neguinho eu vou te falar Levanto a K, levanto a R Isso aqui é o cajueiro Nós trabalha pro C Nós trabalha pro C Nós trabalha pro C Se passar da Edgar Tá vai, tá vai, tá vai, tá vai, tá vai, tá vai, penta do dia é Mexeu com o CL Cajura, jura, 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 joeiro, taca vinte de me rerrota Agora eu vi que ir É o bloco, 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 bloco DJ, Wilton, bora, eu vi no fim do final feliz Respeita, respeita nós Respeita, respeita nós Respeita, respeita nós Respeita nós aí Isso aqui é o final feliz Respeita nós aí Levanta o bico pro outro Levanta o bico pro outro Quem trabalha, puta Respeita o bloco do final feliz, é por favor, caralho É bala, é bala na pedreira É bala na quitada É bala, é bala na pedreira É bala na quitada Cê vê, ó nóis aê 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 Diz, 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 diz. Respeita nós aí Respeita nós aí Boi, avisa a papeteira Nós vai dar um ataque aí Alemão fica tonto Alemão fica tonto Alemão fica tonto Alemão fica tonto O que você quer dizer? O forte é o terceiro E é que é incubado nessa quana DJ Wilton É melhor ficar no sapato É o bandido cúco Do B1 e o maluco Para lá que é nóis É o bandido cúco Do B1 e o maluco Eu já sei, já sei atirar Vida o meu G3 O meu A, R, U, B, O, K Já sei que tem fim Acaba com o CD, eu já dei A que fala, Béoli É melhor ficar no sapato Melhor ficar no sapato A pedido do bordão de Julina De verdade, o gulão do Ná no rodo De verdade, o gulão do Ná no rodo Dez, 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 pode a rua passar O rodo mandou avisar Que de rolinha vai voltar É melhor ficar no sapato Não podemos esquecer do nome que vem primeiro Era do padrão da firma da alta que é o mineiro Não podemos esquecer do nome que vem primeiro Era do padrão da firma da alta que é o mineiro É melhor ficar no sapato O monte, monte do piloto é o quadrilho do país É meu mano, o big, big, é o geão e o bico de Peguei o meu papo alto, mano espanou pra geral É o beijamão no filé e chacoatinho do É melhor ficar no sapato Bota a cara no peco que fica de cara torpa É o bonde do macarrão, só G3, Flap e meiota Bota a cara no peco que fica de cara torpa É o bonde do macarrão, só G3, Flap e meiota É melhor ficar no sapato, melhor ficar no sapato Bota a cara no peco da A ele que é a rei, a ele que é a rei É melhor ficar no sapato, melhor ficar no sapato Vibro, vibro tá lá na real, vocês vão ficar maluco Que o menor, tão demais já está dispendo Vibro, vibro tá lá na real, vocês vão ficar maluco Que o menor, tão demais já está dispendo A ele que é a rei, a ele que é a rei É melhor ficar no sapato, melhor ficar no sapato Prete, 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 prete atenção Esse é o bando do Renatinho Renatinho, 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 Renatinho Cheio de mulher, esse é o funk do Renatinho Cheio, cheio de mulher, esse é o funk do Renatinho Cheio, cheio de mulher, é o funk do Renatinho A ele quem é rei, a ele quem é rei É melhor ficar no sapato, melhor ficar no sapato Uma hora, fé em Deus, uma hora Abre seca, uma hora, tudo loucadão Uma hora, ah, 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 ah Uma hora da manhã, o bom de todos e a pronta Desce pela viela no estilo tipo Colômbia Pato, tipo Colômbia Pato, tipo Colômbia Tipo, tipo, tipo Colômbia A ele quem é rei, a ele quem é rei É melhor ficar no sapato, melhor ficar no sapato Tipo, tipo Colômbia Tipo, tipo Colômbia Tipo, tipo Colômbia Obrigado.